Dá licença agora é minha vez Melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito Onde eu chego todo mundo vê, fica fácil de se perceber O meu brilho, minha energia natural É tão chata a vida dos mortais, é tão pouco eu tô querendo mais Eu espero o que fiz por merecer O melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito O melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito Dá licença agora é minha vez Quanto mais você me dá valor, mais eu quero Mas eu ganho de você, minha lábia vai te seduzir Eu decido se te deixo ir, eu espero Tudo de você É pra ser assim, o melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito O melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o melhor pra mim, todo plano perfeito É pra ser assim, o meu gosto do meu jeito É pra ser assim, o melhor pra mim, todo plano perfeito Obrigado.